Muito boa tarde, que alegria estarmos juntos no programa Hora da Família, e o programa Hora da Família está iniciando com a Santa Missa. Você que está em casa, nos acompanha, vai mandando para nós o pedido de oração para que coloquemos no altar do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos de santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Você que está em casa, coloque seus pedidos, suas intenções. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei o nosso apelo, e fazei-nos passar por vossa inspiração, pensar sempre o que é certo, e realizá-lo com vossa ajuda, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, que você possa agora ouvir atentamente a Palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu. Mas, se é Baal, seguia ele. O povo não respondeu uma palavra. Então, Elias disse ao povo, Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos dois novilhos, que eles escolham o novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu, dizendo, Ótima proposição! Elias disse então aos profetas de Baal, Escolhei vós um novilho, e começai, pois sois maioria. E invocarei o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, e prepararam-no. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, ouve-nos! Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar, que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, Gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então, eles gritavam mais forte, e retalhavam-se, segundo seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então, Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. Todo o povo, veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos, dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito, teu nome será Israel. E edificou com as palavras, um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar, um rego, capaz de conter, duas medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, e colocou-o sobre a lenha. E disse, enchei quatro talhas de água, e derramaia sobre o holocausto, e sobre a lenha. Depois, disse, outra vez. E eles assim, fizeram uma segunda vez. E acrescentou, ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu, em voltar do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que é por ordem Tua, que fiz essas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça, que Tu, Senhor, és Deus, e que és Tu, que convertestes os seus corações. Então, caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, e a poeira, e secou a água, que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo, ó Senhor, somente vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Multiplicam, no entanto, suas dores. Os que correm para os deuses estrangeiros, seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem meus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas? Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos da Rede Vida de televisão, hoje o Senhor deixa uma mensagem para nós. Ele diz, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar pleno cumprimento. E Ele coloca dois tipos de cristãos, dois tipos de filhos que caminham diante da palavra dEle. Aqueles que não ensinar o que é correto, será considerado o menor. Aquele que ensinar o que é correto, será considerado o grande no reino de Deus. Será que nós somos filhos grandes, ou filhos pequenos? Como assim, Padre? Eu ensino e vivo aquilo que o Senhor me pede, ou eu não vivo e ensino errado aquilo que o Senhor deixou para nós em Sua Palavra? E temos um exemplo de um filho grande de Deus, porém simples. Quando a gente fala grande, não é alguém rico, não é alguém famoso, poderoso, não. Grande diante de Deus. E grande diante de Deus é quem faz a vontade de Deus e quem vive a palavra de Deus e ensina aquilo que é certo. Na primeira leitura, você ouviu essa leitura grande, que o Rodolfo fez para nós, e você ouviu algo bonito, dizendo que Elias, diante dos profetas de Baal, ali houve como que um desafio. Então, aqueles que eram profetas de Baal, de um falso Deus, começaram a clamar, 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 clamar o dia inteiro. E nada acontecia. E aqueles que eram, no caso Elias, filho de Deus, o último profeta, aquele profeta maravilhoso daqueles tempos, faz um clamor a Deus e Deus vem e consome o sacrifício. Portanto, o povo no final aclama, só o Senhor é Deus. Que o seu testemunho de vida e o ensinamento que você tem que dar, como pai, como mãe, como filho, como padre, possa tocar os corações ao ponto das pessoas dizerem, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha história. É isso que eu desejo para você, que você seja um filho grande na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Momento do ofertório. Oferte a sua vida, oferte a sua história no altar do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano, agora vos apresentamos e para nós, na pão da vida, bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, que vos apresentamos e para nós, na pão da salvação, orar irmãos para que esse nosso sacrifício de aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, veja de nossa disposição e vos servire e acolhei nossa oferenda, para que esse sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estender os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a Fênix torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciamos Senhor a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte, e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença, e vos servir. E nós suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Dom Odilo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, todas as vítimas do Covid-19, todos os outros falecidos, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, dar-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José, e todos neste mundo vos servir, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegi todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não elei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz os convidados a participar do Banquete do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Você que nos acompanha pela rede de televisão, faça agora a sua comunhão espiritual, que você possa ter esse encontro pessoal com o Senhor. Enquanto isso, adoremos aquele que vem ao nosso encontro. eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. 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 Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agir em nós por essa Eucaristia, libertando das más inclinações, e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, por você que está em casa, toda a equipe que trabalhou, voltados para ela, rezemos, também pelas pessoas que estão passando por doenças, enfermidades, necessidades materiais e espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que participou da missa, aqui da Rede Viva Televisão. Fique conosco. Agora nós temos a continuidade do programa Hora da Família, com o nosso amigo e irmão, Padre Juarez. Deus abençoe, Padre. Bom programa para o Senhor. Amém. 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 Obrigado.